Olha, eu estou indo ali no mercado comprar um limão e a gente vai fazer um camarão que a minha amada Marília mandou e já descongelei o açaí e logo mais vocês vão acompanhar a gente degustando aquele almoço tupujú Olha só, tem que escolher limão que é bem caldo É para pegar o camarão, né? Mas eu ainda vou temperar um peixe para a semana também Minha vida, eu já ladei o camarão que você mandou já peguei uma colegideira aqui, peguei chicória, comprei limão Mas não corte com faca O que é importante do limão, além da higiene, da saúde é impressionante, ele dá um toque muito legal na apresentação E conforme a dica da Marília, não pode cortar, tem que rasgar Na mão E filho, não é aquele gabarão, está ficando top Olha aí Que pena que vocês não podem sentir o cheiro Cadê aquela degustada? Bom, top Doce, doce, doce Que saudade do Amapá, meu Olha só, muito legal Não gostei Muito bom Só para matar a saudade do seu coração, da nossa família, do nosso povo do Amapá Te amo, dê adi Um beijo aqui pro pessoal Beijão Saudade, saudade Amamos vocês